Uhul! Preciso responder logo a mensagem da Ed. O que eu faço? Relaxa. Como assim? Manda um emoji pra ela. Beleza. Tranquilo. Bem-vindo ao mundo secreto dentro do seu celular. Uhul! Onde emojis como eu trabalham e vivem. Aqui cada um de nós faz uma carinha. E ela tem que ser igualzinha toda vez. Lá vem mensagem. A gente vai de merda. Quem? Eu? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a carinha errada. O que é isso? Tenho que consertar esse celular. Sony Pictures Animation apresenta... Isso nunca tinha acontecido. E agora o Alex tá querendo formatar o celular. Se o Alex for matar o celular, o nosso mundo vai ser apagado. Eu não vou tentar fugir. Eu cometi um erro. Eu vou resolver isso. Em breve... Acho que dá pra gente consertar. Mas a gente vai precisar ir pra um lugar onde nenhum emoji nunca foi. Pra nuvem? Eu conheço um atalho por uns aplicativos. Ninguém nunca saiu da cidade. Vão mandar os votos atrás de nós. Três melhores amigos. Que lugar é esse? O melhor lugar do mundo. Candy Crush. Eu nunca mais vou comer doce na minha vida. High Five. Não faz isso. Nem tenta. Depois que sai, não pode voltar. Uma aventura épica. A gente tem que distrair os botes. Tive uma ideia. Toma essa. Rápido, antes que apaguem o celular. Temos que adivinhar a senha master. Acesso negado. Isso aqui vai demorar? Como é que é? Acesso negado. Emoji, o filme. É só dançar. Vamos ter que dançar pra sair. Mas dançar é moleza. Tá vendo? Ai, eu... Breve nos cinemas. Em 3D. Emoji, o filme. O filme. Emoji, o filme. Emoji. Transcrição e Legendas Pedro Negri